Estamos aproximadamente 30 minutos de Firenze para conhecer este local encantador da Toscana. Com diversos ambientes, diversas opções gastronômicas e vinhos produzidos por eles mesmos, o restaurante El Cortino Frescobaldi, que para mim deveria se chamar um pedacinho do paraíso, vem atraindo dia após dia pessoas em busca de comida boa e um bom vinho. E vista cinematográfica. Pegamos um dia de chuva, mas mesmo assim eu super aconselho. Afinal, tem como este local ficar feio? Por aqui você pode fazer uma experiência entre os vinheiros, simplesmente almoçar ou fazer um aperitivo ao ar livre nestes bancos e sendo parte deste cenário. Se você gosta da Itália, este é o perfil certo, pois estamos sempre dando dica dos nossos passeios por aqui entre outros locais deste mundão lindo. Claro que conforme Deus nos proporciona a oportunidade de visitar. Aproveita e me conta nos comentários se você já teve a oportunidade de conhecer este local e o que você achou. Ou simplesmente nos deixe suas dúvidas, que teremos a honra de respondê-las. E se você gostou demais desta nossa recomendação, não esqueça de escovar ou deixar um coração para nós, que ficaremos super contentes. Porque agora, de verdade, nós vamos apreciar tudo isso por aqui. Nos vemos na próxima dica. Bono apetito!